É verdade, pra quem quer fazer o pacote, o que você achou? Bom, eu já tinha feito um curso também de duas, três horas de café há três anos atrás e eu confesso que eu estava esperando bastante já da Crícia, mas ainda fui surpreendida porque eu treinei muito, fiz muitos cafés, fiz muito boring, ela dá dicas do posicionamento do leite eu nunca fiz um leite pra acertar Você é o primeiro leite? Deixa eu ver, sem bolha? Faz pra mim o mixing, deixa eu ver Peraí que eu tenho que trocar de mão pra fazer o mixing Ô meu Deus, Glória, parabéns, parabéns, tá feliz? Obrigada, tô E eu sei que cada um tem um jeito, mas ela estudou todos os outros jeitos que outras pessoas conseguem, mas outras não e chegou num ponto aí que hoje eu consegui fazer Hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento básico, porque no outro curso, quando me perguntavam Você fez curso, você sabe fazer café? Nem o shot E me fala uma coisa, quando você fala que você esperava muito da Clícia, por quê? Porque ela já é referência aqui na Austrália, né? É? É, ué Não, eu não sei se é o Clí... A Clíndia sabe, mas a gente só ouve a parte boa quando as pessoas vêm elogiar, mas eu não sei É? É Sabe que tá sendo feito um bom trabalho no mercado? Com certeza E eu acho que a metodologia de você explicar pra uma pessoa é muito importante Eu, particularmente, eu preciso que a pessoa fale, repita, ela grava, então ela mostra o seu erro, por exemplo Eu tenho um problema na... e ela diz que todo mundo tem, né? Todo mundo tem, e todo mundo sabe porque meus alunos estão assistindo E eu não tava entendendo enquanto ela tava falando Quando eu vi o vídeo, aí eu entendi Então eu acho que cada ponto, a apostila dela também, pelo que ela folheou um pouco já aqui comigo É, eu tenho bastante conteúdo Vai ler Eu gostei bastante Vou adorar ler É? E eu super recomendo pra quem quer trabalhar Ela dá as dicas de como você impressionar num trial Porque eu também sei ensinar algumas pessoas como impressionar num trial de waitress Porque eu já trabalho com isso há 3 anos E ela já está nessa área bastante, que é o amor pelo que faz Ela tem as mesmas... Você gostou das dicas mesmo? Você usaria essas dicas? Com certeza É? Eu fico feliz Eu acho que as dicas que ela deu, você pode até, de repente, errar o ponto do próprio ou um café Mas vai ganhar a pessoa, com certeza, que vai saber que você entende muito mais Que bom Muito obrigada, eu adorei tudo em casa, linda Ela me ajuda na inglesa, eu ajudo ela aqui no café, gente Obrigada, obrigada Agora mais um Barista Austrália Mais um